Fala galera, tudo bom com vocês? Eu vou estar apresentando aqui mais um videozinho da aquisição dessa ferramenta aqui, Serra Sábio pra estar desmanchando aí os paletes, né? Galera que trabalha com paletes sabe que é bem complicado estar desmanchando aqueles paletes do IPBR, né? Tem aqueles pegos que tem o composto parafuso, né? Que é montado com aquelas ferramentas pneumáticas, né? Então é mais difícil pra estar desmontando A gente queria essa ferramenta aqui pra estar auxiliando a Serra Sábio aí Tá demonstrando aqui, primeiramente, a potência dela pra ver aí se eu consegui desmanchar os paletes rápido Dá um ligo aqui, a potência da criança Primeiramente, você dá uma engatilhada, né? Aí é só vir, ó Olha Bacaninha, né? Engatilha de novo Virou Bacana, né galerinha? Bora lá ver o vídeo agora Fala galera Começando aí mais um videozinho aí Apresentando pra vocês essa nova aquisição aqui Uma Serra Sábio Da Bosch Modelo GSA-100E É uma máquina profissional aí pra estar desmanchando aí os paletes E fazendo outros trabalhos também Na marcenaria Aí ela Aqui apresenta gancho Pra pendurar O ajuste Gatilho rápido De Pra você poder colocar a lâmina, né? O SLED Pra tá Fazendo uma visibilidade Melhor no corte Vou abrir aqui Ela já foi aberta, né? Que eu Não aguentei já Quis ver logo a máquina Vem nessa caixa Da caixa plástica Que bacana É isso aí galera Aqui Vamos É uma máquina Um pouco pesadinha Ela O manual Diz que ela pesa 3,6 kg Na pegada aqui do corpo dela É emborrachada Bem robusta Aqui é o Acessório que tem nela Pra poder fazer Pendurar, né? E aqui é o Engate Engate rápido Põe a travinha pra frente E coloca a lâmina aqui no centro Aí é só trabalhar Ela já vem com uma lâmina, né? Um Compartimento Ela vem com uma lâmina aqui E essa aqui Pra tá fazendo Cortes De metal, né? Coloca aqui E isso aí Deixa eu bicar ela aqui Pra vocês E ó Ela tem uma luz LED Tem um gatilho de segurança aqui Com perto Ele aperta Ela é 1.100 watts Essa aqui é 220 301 volts E isso aí Agora eu vou tá Fazendo um teste de drive nela Desmanchar um pallet pra ver Bora lá ver Bom pessoal Vou começar aqui o trabalho O importante é essa base aqui Ficar apoiado No pallet, né? Poder fazer o corte Que vai entrar aqui por baixo da ripa Fazer esse trabalho aqui Vamos trabalhar aqui Vamos trabalhar aqui Ficar apoiando A Karen Ficar apoiando Vou fazer o corte É isso aí galera, o corte já foi desmanchado, aqui ó, tem que fazer o corte, é que bem bacana né, é isso aí, então é uma ferramenta bem útil, né, essa lâmina aqui, ela é uma lâmina pra tá fazendo cortes em metais, vou tá comprando uma para metal e madeira no caso né, mais longa, pra tá auxiliando, mas é uma ótima ferramenta galerinha. E aí 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 Bom pessoal, aqui eu terminei de fazer aqui o corte. nas duas laterais fazer o meio tá cortando o meio dele aqui o importante aqui é apoiar pra não correr tirar só as ripas do meio agora temei desmanchar balite né desmanchar eu fiz o inicio aqui cortei as 3 primeiras na parte do meio depois eu retirei manual, porque essa lâmina aqui ela é curta ela não alcança totalmente o centro né, daí eu peguei e tirei manual e cortei só o finalzinho aqui mas é uma excelente ferramenta bacaninha corta os pregos bem rente com a madeira facilitando aí apresenta que quando vai cortar tirar os peritos na talhadeira aqui de lado muitas vezes quebrava a ripa agora vai dar pra aproveitar mais quando você vem aqui ela lasca tudo aqui lá na frente né e assim não você consegue aproveitar mais material aí é isso aí ficando por aqui o vídeo se gostou não esquece de deixar um like aí pra ajudar o canal é isso aí galera vamos que vamos até o próximo vídeo e aí e aí e aí